Rapaziada, a Ranked é o Challenger hoje. O foco vai ser aprender novos campeões, pegar a Challenger jogando solo, live explicativa e caçar o novo MF Garcia nessa caminhada. Eu, vos, lhe apresento o Jubileu sem freio. Cara, eu queria testar o Fiddle novo, que eu não joguei ainda. Queria treinar Thalia, Lilia, Vole, Kindred, Rek'Sai. É isso, guys. Eu vou aproveitar pra aprender coisa nova que eu ainda não sei, mano. Perdido nas trevas. Matar o Shen mesmo e é isso aí, velho. Easy. Começou a festa, rapaziada. Tem que ajudar o Top, ele que tá ferrando. Jogar pros objetivos também. Bora, minhó. Muito fácil jogar LOL, velho. O Jubileu sem freio é um V9, velho. Eita porra. Eu tô emagrece. Isso, cara. O que tá fake? O que tá fake de banheirão? Boa. Ai, Caim é tão roubado, mano. Pelo menos o cara fez Caim vermelho, né, velho? Eita porra. Vamos lá. Eita porra. Só agradece, vamos drag aqui, pega o drag aqui família Mano, que legal, o fear dá dano, velho Rapaziada, a primeira do dia eu ainda tô bugado, tá? Cadê o Predator? Cadê o jogo de Predator? Não sabia não Agora entra um bar, velho Mano Sou Arde To kill Caralho, velho Esse caim aí, velho, não tá puro não, mano Esse cara aí tá naturalmente envenenado, velho Pô, mas muito louco jogar de Feeder E já era mesmo Mano, eu perdi o primeiro do dia Prata 3 Nossa, uma adição, rapaziada Já voltamos Cara, eu não sei se eu jogo de tudo ou se eu escolho 3 heróis pra masterizar, tá ligado? Jubileu sem freio Ataca novamente Até a menor das pedras pode balançar os céus Cara, ganho que dois bots eu acho que é hype até Ih, se pá, quero o W pra upar, né? E a Thalia morreu Thalia Jubileu sem freio, ataca novamente, hein? Tem que dar uma treinadinha nessa Thalia, hein, rapaziada? Flash aí Flash aí E aí, amigão Vai matar ou tá difícil? Boa, amigão Que isso, amigão Aí, esmurfou, hein? É, trechão Fé pra tua, amigão Caralho Caralho E a ação do Bronze vindo forte, velho Pô, ela tá sem flash, rapaziada Vou ficar acampando ela aqui, velho Vou fazer aquele drag, eu tenho em aço mid, tá ligado? Outra parada que eu preciso fazer também é acertar as skills nos binials da jungle, né, velho? Fica difícil errar as skills nos binials parados E assim será sempre Pois tem muito fob e merece apoio Máquina de caça nítida e orada no mundo Fazer a galinha e já vou gancar mid de novo, foda-se E aí, amigão Foi a ação Ajuda a drag aí, amigão Foi bem além do incerto, hein, rapaziada Free drag, ele foi top É isso, né, velho? E aí, mano? Caralho, que flash foi esse, velho Mano, eu não sei o tá, velho Cara, ainda bem que eu tô jogando no bronze Porque, velho, muito ruim, velho, com esses bonecos Como é que eu ultar, velho? Eu tenho que ultar e segurar, é isso? Mas, rapaziada, é que eu sempre falo pra vocês, mano Pegar todos os drags e todos os arautos, velho O que eu não entendo é porque o Yasu tá indo bot Ele poderia só vir top e levar, tá ligado? Mas tá safe, vamos pegar o Percebrix Bem na tome, ela já tá no chão Já se tem ult, se acertar o W dá de divar Meu amigo, olha onde Aí eu smurfei, hein, velho Puta que pariu, velho Muito ruim, cara Eu tenho que pegar muito a malícia desses heróis, velho Eu sou muito troll, velho, muito troll Caralho, ela até que faz o drag rapidinho, velho É mais no comecinho mesmo que é paia E F quit Cara, eu tô errando as skills, velho Meu bicho parado, velho Vou nem flechar, velho Oba, jungle do amigão aqui e fé com paz, velho Como é que o clima que tá de talia e tá positivo? Tô na live certa? Mano, eu tô fazendo o Rank de All Challenges, velho Antes de começar o True Conteúdo, eu quero aprender os heróis que eu sou muito ruim Ó, rapaziada, vai nascer o Arauto em um minuto, velho Eu acho que eu consigo farmar Galinho Lobo, resetar e ir pro Herod Mano, é só jogar pro Farm e pros Objetivos que não tem erro, velho A chance de você trollar é baixa, velho Vou pegar aquele Herod, abrir o bot e dá, velho E aí, amigão É da futebol Ai, amigão Vai amagrece Vem, rapaziada Bora ultrar essa bosta aqui, foda-se Pra ver, eu vou drag Não gosto de levar any early game, mas foda-se Os caras vão levar any me A Airely roubou meu head esse pá, será que ela ajuda a drag também, ou ela só rouba o head mesmo? Acho que ela só rouba o head mesmo, hein rapaziada. Mano, eu acho que é questão de spamar o boneco mesmo pra ficar bom. Jogar um game só não vai resolver meus problemas, reporta trash toxic e preconceituoso. Beleza, eu vou reportar. Ah, se fodeu amigão, vai pro muro porra, é isso rapaziada, só emagrece. 90% das vezes o cara nem falou nada, mas o time dele disse só pra ele tomar report. Cara eu duvido mano. Os caras aí são tudo louco mano. Rapaziada, acho que eu vou jogar mais uns games de Italia, até eu senti que eu fiquei bom velho. Vou portar o trash aqui. Abuso verbal.